Música Estamos começando mais um Café com Selinho. Gente, acho que hoje o tempo vai ser curto pra tanta história que nós vamos ter pra contar aqui. Recebendo meu querido Nair, que prazer te receber. Prazer todo meu, rapaz. Você não imagina a honra que eu estou aqui com você, que eu cheguei aqui, gente, arrepiado. É sério, pessoal. Cheguei aqui já arrepiado, que eu sinto a sua mãe. Ah, isso que é gostoso, né? Que ela é muito querida. Você foi lá na Casa Hebe, né, Nair? Fui ver a Casa Hebe, muito espetáculo. Olha, gente, é de chorar. É sério. Como sua mãe diria, é lindo de viver. Lindo de viver, ela sempre falaram, é verdade. Marcelo, que honra estar aqui com você. O prazer é muito grande nosso aqui, viu? Prazer, Marcelo. Será que nós vamos ter história pra contar? Caramba, poucas. Vamos fazer um esforzinho, né? É, uma pequena coisa. Uma pequena coisa, né? Tem alguns tópicos, né, gente? Alguns tópicos. Eu menstruei no programa da Hebe. É, isso é fantástico, viu? Vai ser a capa do programa. Naim menstrua no programa da Hebe. Como foi isso, Nair? Oh, meu Deus. Olha, Hebe Camargo estava na Band. Eu mudei de gravadora em 1984. E lancei um disco. É, o arranjo de um querido da sua mãe, que é o Eduardo Laje, o maestro do Roberto Carlos. É, um time maravilhoso. Então, eu gravei uma música linda, chamada Olhos Abertos. E eu cheguei no programa da sua mãe. De tarde, eu morava no Morumbi. A Band é no Morumbi, pessoal. Aí, fizemos a passagem de som. Ela tinha o maestro dela. Eu queria cantar ao vivo e tal. E fui pra casa. Só que, nessa manhã, eu tinha feito um procedimento nas partes íntimas, de fimose. Uma ligeira correçãozinha. Aí, o meu médico falou assim, olha, você toma cuidado. A gente fez um curativo, que amanhã você vai ter que trocar. Procura não exagerar e tal. O Nainzão vai pra casa, depois que eu passei o fato com o som, fui pra casa e tomei banho. Botei um plástico aqui, crente. Não, tudo bem. Até aí, tava tudo bem. Tava tudo bem. Aí, gente, alguém que se lembra, eu gostava muito de usar branco, ou creme, ou caque, terminho, blazer, calça caque e tal. E eu escolhi um blazer, creme, calça, creme também. E lá fui eu. Clarinho, sim. Clarinho. Clarinho, lindo. Tava eu lá, lindo. Botinha clara também. Tava lá, todo, cabelão capacete, que a gente usava com esse cabelo armado. Aí, Hebe me chama, eu sentadinho lá, tudo normal. Aí, Hebe me chama pra cantar, eu pego o microfone e levanto e começo a cantar. Aí, nota que a plateia não olhava pro meu rosto, pra minha dicção. Olhava na minha parte mais regional. Eu falei, caramba, não. E continue cantando, por favor, não pare o sonho agora. Aí, quando eu olho assim, eu vejo o monitor. No monitor, eu vejo uma mancha vermelha. Meu Deus. Falei, meu Deus do céu. E você conseguiu continuar cantando? Consegui, aí tem o seu truque de ser artista. Aí, o seguinte, pro diretor não me pegar mais na geral, viu, Rafael? Eu ia na câmera. Eu chegava perto da câmera, assim. Só pra deixar a parte, né? Aí, acabei de cantar, Hebe veio meio que de lado, assim, puxando o blazer. Pegou no blazer também. Uma beleza. Aí, quando fomos pro comercial, eu falei, Hebe, eu operei... É do que eu me lembro que eu falei? É apêndice. É apêndice. É apêndice. Eu falei, Hebe, eu operei o apêndice, acho que estourou algum ponto. Só com o apêndice aqui. Eu tava com o negócio aqui, vermelho. Aí, aí, a sua mãe, muito carinhosa, todo mundo, eu falei, não, gente, eu preciso me retirar. Não, não, melhor do que sujar o meu sofá. Não, não, sabe o que eu me lembro? E foi assim que o Naim menstruou no programa ao vivo. Gente, não tinha o que fazer, né? Não, aí, encontrei, depois que eu te encontrei na rede TV, encontrei Paulo Saad no elevador da Band. Falei, Paulo, assim, assim, assado, tal, ele falou, vamos procurar esse tape. E pediu pra procurar o meu tape. Não está lá. Provavelmente está aqui com você. Você já viu todas da Band, Matheus? Não todas, tem mais uma. É, pode ser. Você vai achar. Você vai achar porque é icônico. Não, tem que achar. O dia que Naim menstruou ao vivo para o Brasil todo. Se é Band, é Regininha. É, Regininha, deve lembrar disso, né? E a mãe do Rafa era produtora lá na época. Ah, sim. Que é outra Regina. Que é outra Regina, eu sei. Na Band era a Regininha. A Regininha lembra do fato. Você lembra da Regininha? Lembro também, lembro, claro. Você é filho dela? É, é. Que legal, manda um grande beijo pra ela. Você vê como as coisas vão, as gerações vão... Vão, vão. Ela trabalhou com a minha mãe, agora o Rafa comigo. Olha, eu estou com 43 anos de televisão. Olha só. Você inaugurou a TVS, né? Eu inaugurei a TVS. É, dia 19 de julho de 1981. 80? Eu fiz um negócio muito legal. E pouca gente lembra que era a TVS. Era a TVS. Eu até perguntei pro Silvio, o que significava a TVS? Eu falo, TV Estúdio. Ah, pra mim era TV Silvio Sano. TV Estúdio. TV Estúdio. Não dá. Aí eu fiz um negócio muito legal, Marcelo. Eu lancei o meu primeiro disco, dia 1 de agosto. Ah, eu falei... É, eu vou reformular tudo. A TVS foi inaugurada dia 19 de agosto de 1980. Minto! Para, para tudo. Para. Eu estou me perdendo no tempo. Os 71 anos já está me batendo. Mas é um garoto aí, né? Não, exatamente isso. 1 de agosto de 81, eu lanço o meu primeiro disco com Munain. Porque até então eu gravava em inglês com o pseudônimo de Babyface. Babyface, olha só. Bom, eu era o Babyface. Aí eu consegui gravar em português o primeiro disquinho. Aí eu tinha recebido um lançamento da Sony, que era o Walkman. Nossa, Walkman. Que era uma fitzinha. Sim, sim. Todo mundo usava, né? Todo mundo. Quando eu peguei o meu primeiro disquinho na mão, eu cheguei para a divulgação e falei assim... O chefe da divulgação. Falei, eu quero ir nessa nova emissora aí do Silvio. Ele falou, mas ainda não inaugurou. Falei, não, eu quero ir lá antes. A inauguração é só dia 19. Falei, me leva lá. Falei, leva. Aí eu fui, botei a minha música numa fitinha cassete. Exatamente assim. Cara de palco. Que era o Walkman. Não era o Disque Man. O Disque Man veio depois, né? Não, o Walkman. Fita cassete. Aí eu coloquei e falei... Ele falou, o que você quer lá? Falei, vai me falando quem é quem. Ele falou, aquele lá, Wanderlei Vila Nova. Vai dirigir Almoço com as Estrelas, com a Lolita. Ai, Lolita. Vamos, deixa aqui prestar mais uma vez uma homenagem ali. Nós fizemos um programa em homenagem. Minha madrinha. A Lola, que me segunda mãe, ela falava assim, eu sou sua segunda mãe. Então a Lola querida nos deixou há pouco tempo, mas foi uma vida linda, uma carreira linda. E agora todo mundo fala que as três estão aprontando lá em cima, né? A festa começou lá em cima. A Lolita, eu fiz uma copilação e coloquei na internet, está no YouTube, onde a Lola aparece segurando o boquete, e ela fala assim, vem aí, meu afilhato. Não. Bem assim. No Almoço com as Estrelas? É. Cantina do Titilo. Isso. Cantina do Titilo. Com aquela maionese que secou nesse, ficava três dedos no banheiro falando. Bom, então, aí eu cheguei e ele falou, aqui lá, Wanderlei Vila Nova, vai dirigir Almoço com as Estrelas de Raldio. Eu falava, Wanderlei? Sim. Pum. Colocava no vídeo. Escuta isso. Muito bom. Deve a gente falar mais alto. É. É. Sou eu. Tá no Almoço com as Estrelas. Olha que legal. Tá no Gil também. Tá legal. Até que cheguei, acho que, se não me engano, era o Fábio, que era o diretor do Bozo. É. Ele falou, meu, legal. É. Sou eu. Falei, tu vai cantar no Bozo. Olha que legal. E dei sorte de ele me convocar pro dia, o primeiro dia, o Silvio entra, fala, estamos inaugurando a TBS e tal, papapá, vem aí o Bozo. Aí o Bozo fez a gala, o criança, o Bozo chegou. Vamos receber o meu amiguinho Naim. Meu amiguinho Naim. Com duas horas de vida de TVS, eu tava cantando. Olha só, que maravilha. E aí, nessa época, ainda não tinha estourado o da, da, da. Não, ainda não. Não, porque tinha uma coisa que o pessoal não sabia. Eu também fui enganado na época. O SBT, a TVS, quando ela comprou da Tupi, a Tupi já tinha sido comprada em várias regiões por outras emissoras. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Eu já tava fazendo Almoço com as Estrelas, Raul Gil, Clube dos Artistas. O clube era sexta, à noite, e o Almoço com as Estrelas, sábado. Isso mesmo. Tá bom. É, lembro. Aí o crente, né? E um amigo meu foi de Campinas e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, como eu tô fazendo? Tô cantando aqui na TVS. Ele falou, mas não pega aqui em Campinas. Tá. Ficou? Porque a retransmissora de Campinas tinha sido comprada pela Record. Aí eu botei uma estratégia, Marcelo. Eu falei assim, não, aí não dá. Eu falei, como é que eu posso aparecer em rede nacional? Falei com o pessoal da divulgação. Eu falei, olha, tem o seguinte, o programa Silvio Santos, ele passa na TVS e na Record. Porque a metade da Record era do Silvio. É verdade, não lembrava disso. É verdade. Então eu falei, então eu quero entrar no programa Silvio Santos. Eu falei, é difícil, tem um programa ótimo lá chamado Qual é a Música, mas é difícil de entrar. Eu falei, não, você dá um jeito, Clayton, Clayton Lazzarini, me lembro do nome dele. Eu falei, dá um jeito. Aí isso, 81, começa 82, eles me chamam, Marcelo, para ser assim, tipo o sparring da Gretchen que ia ganhar o máximo de vitórias do Rony Vong. Só que ela não esperava que eu fosse músico, que eu entendesse de músico. Aí começa o programa. Primeiro quadro, 5x0 para o Naim. Valia 5. 5, 5. Os quadros eram assim, valiam 5, corrida musical, 5, não sei o que lá, musical, 5, mais uma coisa. E o leilão das notas musicais valia 30. Então você não importava sem ganhar. No começo não valia nada, era o último. Leilão. Aí, Marcelo, começa, eu já, 5x0 para mim. 10x0 para mim no segundo quadro. Terceiro do quadro, 15x0. E ela tinha convocado a imprensa pessoal toda para receber. Lógico, ela ia bater o recorde, só que ela não contava. É que o América Futebol Clube, Curitiba, lembra se fosse pegar o campeão. E, rapaz, eu acabei ganhando e estraguei a festa da Gretchen. Aí, as manchetes foram as melhores. As manchetes foram as melhores. No dia seguinte, notícias populares. O desconhecido que tirou o título da Gretchen. Aí, eu entrei no Qual é a Música, em 82. Aí, comecei a passar pelo Brasil todo. Olha que legal. Aí, eu lancei o Taca Taca. Em 1982, eu lancei o Taca Taca. Hoje em dia, tudo quanto é funk e tal. Quando tem Taca 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 Taca. E eu fiz isso em 82. E aí, sim. Aí, o Brasil inteiro me conhecia. Aí, o Silvio faz 83. Eu ainda estava contratado pelo SBT. E, no meu contrato, Marcelo. Caramba, eu tenho tanta coisa para te contar, Marcelo. Vamos só de dois programas. Mas, antes, só de um chamado... Aí, você ficou quantas semanas no Qual é a Música? Que ia ficando, né? Ia ficando. Chega anos e ia ficando. Só que, começamos a bater na Globo. Silvio Santos, muito esperto. O que ele fazia? Primeiro domingo, legal. Segundo domingo, também estava tudo bem. Terceiro domingo, ótimo. No quarto domingo, ele colocou o peão da casa própria. Mas, vê se não vale para o campeonato. Este é um programa especial, do peão da casa própria. Então, eu ganhava quatro, valia três. Na verdade, no meu cúmputo geral, eu estou com 30 vitórias. 30 vitórias? Eles colocam 20. Não, mesmo assim, é pouco. Você lembra do Ricardo? Ele foi um grande campeão. Ele falou, eu gosto de você. Lembro, lembro. Preciso de você. Tão bonitão. Eu lembro que ele ganhava toda semana. Você chegou a enfrentar ele no Qual é a Música, não? Acho que ganhou. É, ganhou, tirou ele. Ganhei dele. Olha isso. Ele veio, como eu já estava ganhando, ele veio como desafiante, eu ganhei dele. Ah, legal. E ganhei de Magal, ganhei de todo mundo. Eu não entendo como que eu entrei no Qual é a Música em 82 e saí em 83. Cara, olha isso. Eu fico pensando nas semanas e não bate. Alguma coisa, eu estou comendo bola aí. Eu sei que Silvio Santos me vê com aquele sucesso todo e fala assim, olha, vou lançar um selo musical com você. Falei, opa! E tem um disco, o primeiro longplay meu é SBT Copacabana. Que bacana. E só, esse selo durou tanto, dois discos, mas vendi muito. Foi feito o meu disco, chamado Pró, não, chamado Estrela Nova, um LP. Comigo, selo SBT Copacabana Discos e lançou mais um disco do Povo na TV, que era a compilação. É, é o Povo na TV. Eu, Sérgio Malandro, Wagner Mons, todo mundo cantando ali e tal, só. Bom, então, o SBT teve um selo musical com dois discos. Com dois discos. Caramba, olha que história, hein? Foi uma época legal. Bárbara, bárbara. Aí, passaram esses anos todos, estou aqui. E na minha mãe isso foi várias vezes? Fui. Não foi só na que você menstruou? Não, não, fui. Sua mãe, eu fui no rádio também com a sua mãe. Sério? Rádio Capital. Rádio Capital. Era o nome de julho, mas ela gravava em casa. Sim, aí, até quando a gente estava com o Despe Tirini lá, e me fizeram aprontar uma, Marcelo, sai na capa assim, Naim, o novo Roberto Carlos. Aí recebeu o telefonema da produção da sua mãe. A Hebe está querendo que você venha aqui na rádio. Dizem que saiu a revista das bancas. Eu falei, no outro dia. Falei, tá bom. Vou lá, Carlos, é um prazer para mim. Chegar a sua mãe está com a revista na mão assim. Falei, Hebe, não, não, jamais vou falar. É meu ídolo. Roberto é meu ídolo. Então, jamais que sou eu para chegar perto do nosso rei. A sua mãe, sério. Falei, eu fui meio chateada. É mesmo? Tanto que eu tive que explicar verbo a verbo. Não fui eu. Eu jamais falaria uma besteira dessa. Eu vou ser um novo Roberto. Nunca. Nunca. E ela estava brava lá. Brava, brava. Primeira e única. Roberto, né? Falou em Roberto. Marcelo, primeira e única vez que eu vi Hebe Calama. É mesmo? Brava. Olha só. Estou brincando. Ela já ficou brava alguma vez com você? Com você nunca, né? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Uma vez por causa de roupa. Certo. E comigo por causa do Roberto Karch. Olha só. Eu nunca falei. Você falou em Désio, Désio Petinini, nosso queridíssimo. Ele está para vir aqui. Sim. Foi uma delícia encontrar com ele, com você, lá no programa da querida Dani. Mas você falou em Désio, meu pai, Désio. E você disse que tem uma história com o meu pai. Eu tenho uma história, mas triste com o seu pai. Triste. O seu pai me fez vender uma cobertura que eu tinha acabado de comprar no Morumbi. Eu vou te contar o porquê. Eu estava contratado da Record. Estava fazendo um programa de rádio chamado Clube do Coração, que ia de segunda a sábado. E fazia a cada três meses um programa chamado Amigos e Sucessos. Que às vezes concorria com a sua mãe de segunda-feira. Eu apanhava, é claro. Não tinha cobertura. É normal. Aí eu comprei essa cobertura na planta. E como eu trabalhava muito na Record, a Rádio Record tinha voltado a ser popular. Porque até então ela tinha sido comprada pela igreja e tinha se tornado evangélica de 91 a 99. Em 99 me chamaram para ajudar a voltar à rádio e tal. Eu indiquei, indiquei Paulo Barbosa, indiquei Celso Portioli trabalhou com a gente na Rádio Record. Aí comprei uma cobertura na planta, lá no Morumbi. E aí, quando eu mudei para a cobertura, eu notei algo estranho. Que tinha um cemitério, assim, ao largo. Eu falei, ai meu Deus do céu, isso eu não tinha visto na planta. Vista para o cemitério. Pois é. Aí, todo dia que eu ia descendo para sair, para vir para a Record, que a Record era na São Carlos do Pinhal, a Rádio Record. Sim. Vinha subindo um cortejo. E eu tinha que estacionar e tal. Aí até que um belo dia, eu já estava, assim, esgotado com aquilo. Até que um belo dia, o seu pai falece. É. E aí vinha subindo o cortejo do seu pai. É. Aí, caramba. Eu falei, meu Deus. Além de não ir no sepulhamento do Décio, porque ele está sepulhado lá. No cemitério. Não, ele está na consolação. 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 Então, em quem que eu fui? Era alguém, então, que a Hebe amava muito. Próximo a ela. Pró. Bem próximo. Aquilo foi a gota d'água. Eu falei, olha, não volto mais para o seu apartamento. E troquei por uma casa que eu tive que terminar de construir. Aqui eu pensava que era o Décio. Não, não. Ele foi na consolação. Mas era alguém que a sua mãe gostava. Próximo, bem próximo. Eu lembro de ter visto a sua mãe. Acompanhando. Acompanhando. Então, que era o mesmo cemitério onde está o Sena. Tá. Então, depois procura saber. Era alguém que sua mãe gostava muito. Estava muito. Mas eu falei, meu Deus do céu, não. Aí eu fui. E seu pai vendia carros em português. Vendia casinha. Aí sim. Ele tinha comprado algum carro dele. Eu tentei. É. Eu tentei. Mas a berba não foi o suficiente. Sério. O pai dele só tinha carros top. É. Carros. É. Inclusive, no musical. Sim. Dá a entender que minha mãe conheceu o meu pai. Certo. Porque ela foi comprar um carro. Sim. E na verdade eu nunca soube como minha mãe conheceu o meu pai, né? Sim. E eu achava que era isso. Mas aí a enciclopédia viva de Hebe Camargo, que é a Regininha, mãe do Rafa. Sim. E contou a história. Que ele foi a alguma apresentação, alguma coisa dela de TV, alguma coisa. E ele ia lá. Porque ele gostou dela e ele ia ficar só de olho lá. Aí começou, ela viu o olhinho verde, que ela adora o olho dele. Aí ela se encantou, né? Então, o Décio, eu conheci realmente tentando comprar um carro, mas não consegui. Gente, para explicar para vocês, é que naquela época, carros importados eram muito difíceis no Brasil. Muitos entravam em embaixadas, ou então usados. Carro zero quilômetro importado era difícil e caríssimo. É. Eu cheguei a ter um avião King Air durante um ano e meio, mas não tinha carro importado. Não. Eu comprava Landau, né? É, é, é. Carros barcones. E assim, minha mãe, ela tinha um importado. Era 65, ano que eu nasci. Sim. Um Oldsmobile branco. Esse carro ficou conosco muito tempo. E você não sabe agitar, não? Não sei. Aí depois o Cláudio acabou vendendo, ainda com ela viva, tudo. Mas não sei onde foi parar o Oldsmobile 65. Vamos procurar no Oldsmobile branco da E. A chapa era AE 2521. Lembra tanto da chapa. Caramba. Que bela memória. Agora, deixa eu contar também uma coisa legal que eu vi esse dia. Eu vejo muito o canal curto e o canal Brasil. Adoro. Sim, eu também adoro. Muita coisa boa. Eu também adoro. E aí vem um documentário sobre a Blitz, né? Certo. Contando como eles surgiram e o estouro, né? Que foi. E aí que eles ficaram líderes. Um bom tempo. Batemos o Roberto Carlos. Sim. E aí apareceu assim, rapidamente, uns 10 mais ouvidos. E apareceu você. E segundo ou terceiro, naí. Não, naí tá aqui. O Dadadá. É, foi um sucesso, né? Que ano que foi o Dadadá? Que estourou, assim? Oitenta e três e oitenta e quatro. Quatro, é. Oitenta e três e oitenta e quatro. Ai, que... Eu fazia muito... Assim que o meu contrato com o SBT acabou em oitenta e três. É. Eu falei assim, ai, caramba, o que eu vou fazer da vida agora? Vai acabar a carreira. Não. Aí eu fui fazer o Cassino do Chacrinha. Cassino do Chacrinha. E o Chacrinha me adorou. Porque eu cantando só músicas populares e tal. Então, aí ganhei vários troféus do Cassino do Chacrinha. Ai, que bacana. Ele me colocou no júri. É. E com a Elke Maravilha, que sua mãe também amava. É. Eu também. Então, assim, aí eu fazia todas as emissoras e com diferencial do Cassino do Chacrinha. Que era de sábado à tarde. De sábado, é. Ao vivo, pela Globo, no Teatro Fênix, que era programas que hoje eu tinha. Que saudades, não, né? Que época boa, não. Caramba. E as músicas. Não é? A gente estava falando das músicas. Pô, eu e o Evaldo, caramba. Não é? Era uma época rica. Muito rica. De bandas, de músicas. Hoje em dia, nós estamos tão pobres, né? Tão pobres. Eu dei muita sorte também, que na década de 80, poucos cantores solos. Tinha Blitz, Paralamas, Roupa Nova, Rádio Táxi, Erva Doce. Legião, tal, Inain, Magal, e eram poucos artistas solos. O Zé Augusto, que é o gosto. O Zé Augusto, maravilhoso. Ovelha. 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 O Tchê Vila estava fazendo uma harmonização. Você viu? Ele é uma figura. Meu Deus do céu. Acho que já desmontou tudo. Encontrei ele. Fica na harmonização. É uma figura. Se você trouxer ele aqui, prepara os tímpanos. Pô, Marcelo! Não, 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 não deixe ele tomar um whisky. É, é. Conselho de amigo. Não deixe. Ovelha é querido. Ovelha é muito querido, muito querido. Muito querido. Ah, Eran, que delícia, né? Que a gente relembrar essas coisas. É, é muito bom. Eu sou muito saudosista. Você é saudosista? Eu sou. É. Ah, não tem como não ser hoje. Não tem como não ser, né? Não tem como não ser. Porque era uma época tão boa, não é? A gente comparando, por exemplo, a sua mãe, a vestimenta da sua mãe, gente, Jesus, deixa eu contar pra vocês aqui. Eu falei assim, pra Andréia. Falei, olha, eu vou na casa da Hebe. Andréia? A esposa que a gente tá aqui acompanhando, né? É. Meio que ex-esposa. É esposa ou é ex-esposa? Ex-futura esposa. Ex-futura esposa. Boa. Obrigado. Obrigado. Ex-futura. Aí eu falei, olha, eu vou, eu vou no Marcelo, que eu tenho meus cachorros. Eu falei, acabei de passear os cachorros, falei assim, se eu vou na casa da Hebe, vou tomar uma cervejinha com a Hebe, eu vou de bermuda e camiseta. Ah, que arrependimento, quando me levaram pra ver a casa Hebe. A casa Hebe. Gente. É sério, eu fiquei sem palavras. Sério. Não tem palavras pra escrever. Só vocês vindo e vendo como eu vi, parece que a Hebe tá se trocando ou está... Ela vai descer a qualquer momento, né, Hebe? Ela vai descer a qualquer momento. Sério. Você quase ouve a gargalhada dela, né, Hebe? Quase. Por pouco, Marcelo. É, por pouco. Sério, olha... Mas você tá, óbvio, porque tem que estar à vontade. Então, eu estou à vontade. É um papo descontraído, ela tá aqui, ó, dando risada da gente, ó. Meu Deus, isso é Hebe. Deixa eu falar um pouquinho, então, dos nossos parceiros. Nós estamos aqui nos estúdios, né, da Lídia Saeg, da Casa Leão, né? A Lídia, junto com o Evaldo ali, que montaram toda aquela casa. Muito bom gosto. Tanto carinho, tanta dedicação. E é o que eu falei pra você. Além deles serem pessoas da minha extrema confiança, eles vivenciaram Hebe. Então, eles sabem da história porque eles participaram. Isso é muito importante, né? Muito, muito. Falar também das tintas Luxe Color. As melhores. Melhores. As melhores, aquelas meninas são fantásticas. Minha mãe tinha um orgulho da Luxe Color. E elas também, da minha mãe. Então, a parceria é maravilhosa. É com muito orgulho que eu continuo falando da Luxe Color. Na House Galpão, quando você for a Rio Preto, vou te levar lá na loja da Cora, que é maravilhosa. Umas roupas barbas, a Cora que me veste. Poxa, que legal. Vamos lá. Tô precisando. Vamos pra Rio Preto. Agora, o nosso diretor aqui tá noivo, quase casado. Opa! E vai residir em Rio Preto. Vai abandonar Santa Fé do Sul. Uma terra maravilhosa. Mas é pertinho, né? É pertinho. É pertinho. Então, Raul, você vai levar a gente lá na House Galpão, na I, hein? Vamos. Tá marcado, hein? Tá marcado. Tá marcado. E agora, também, o nosso queridíssimo farde, que é da Moncoque. Ele lançou uma linha de panelas, Hebe. Já esgotou. Vendeu tudo. Sério? Sério. E tem, também, o faqueiro Hebe. Você vai ganhar, né? Ah, mas que maravilha, meu Deus do céu. Quero ver se é bom no churrasco. Olha aqui, ó. Poxa vida. A linha de facas Hebe. Oh, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Meu Deus. Olha, tem até garra. A garra de pegar a costelona. Olha, que espetáculo, Marcelo. Esse é seu e da Andréia. Obrigado, Marcelo. Olha, são facas de cerâmica. É, são maravilhosas. Meu Deus do céu. E você, de casa, pode adquirir, também, o kit de facas Hebe, entrando no site da Moncoque. E você põe ali, tem o cupom de desconto, você põe selinho 40, tem 40% de desconto. Aí, você vai ficar com um jogo de facas igual do Nair, né, aqui, pra fazer um churrascão, né? Meu Deus do céu, descascador de batatas. Olha, faca de legumes. Nossa. E as fotos? Olha que delícia as fotos. Oh, meu Deus do céu. Olha as fotos. Estou até perdendo, não posso deixar nada aqui. É, foi dado, não foi um churrascão. Olha, que espetáculo. Poxa, Marcelo. É a linha de facas Hebe da Moncoque. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Obrigado. Obrigado de coração. Tá aí, essa eu tenho que fazer. Parte 2, 3, porque é muito rápido, né? Tem tanta história, né? Não, mas já acabou. Acabou. Tem muita coisa pra falar, gente. Poxa vida. Tô falando, mas tem que ter outros episódios. Uma coisa eu tenho que deixar claro. Eu estava contratado pelo SBT em 2012, contando bem rapidamente, no tempo do esgotar. Eu estava contratado, fazendo o primeiro programa de Patrícia Abravanel, chamando Cante Se Puder. Eu era o jurado do meio, do meu lado ficava, sua mãe adorava e ela ama sua mãe até hoje, como eu. Nanny People e, do meu lado, a russa Lola Melnick, maravilhosa. Patrícia Abravanel entra no estúdio, plateia toda aqui, entra numa alegria, esfuziante, e anuncia. Gente, acabamos de assinar contato com Hebe Camargo. Olha só. Nunca mais me esqueci. Uma pena me dói o coração, ela não conseguiu chegar. E eu estava lá, no dia que a Daniela Beirute foi em casa e falou, Hebe, está na hora de você voltar pra casa. O que você quer fazer? Faço, falo dia, a hora. Você quer mensal, semanal, quinzenal, diário, você decide. Foi, olha, mas sua mãe já deve saber essa hora, claro, sabe, que foi uma alegria no SBT. Ela sabia que ela tinha voltado pra casa. Nem que seja numa assinatura, mas a Hebe foi, nos deixou, mas contratada pelo SBT. Sim, na casa que ela sempre amou. Você chegou a ganhar selinho da Hebe? Ganhei um. É, então você vai ganhar aqui hoje um selinho do programa. Ah, que bom. Ah, que lindo. Café com selinho. Café com selinho, obrigado. Naim, muito obrigado, viu? Eu te agradeço, Marcelo. Foi um prazer imenso ter você aqui. Uma honra pra mim. Pra nós. Juro, viu? Pra nós. Nesses meus 43 anos de televisão, foi uma honra estar com você. Ô, querido, toda a nossa. E agora, daqui pra frente, vamos nos ver sempre, hein? Sim, sempre, sempre. Sempre, Marcelo. Com certeza. Dá, dá, dá. O seu coração. Dá, dá, dá. Isso aí. Nosso querido Naim, encerramos o programa de hoje. Semana que vem estaremos juntinhos novamente com mais um Café com selinho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto